De MR6, do bravo, do bravo O Pikachu lançou, essa moda vai pegar O Pikachu lançou, essa moda vai pegar Vem dar uma botinha no trenzinho do Tic Tac Tic Tac, Tic Tac Tic Tac, Tic Tac Tic Tac, Tic Tac É do baile assim no trenzinho, o pior pica vai entrar Tic Tac, Tic Tac Olha a pica vai entrar Tic Tac, Tic Tac Olha a pica vai entrar Eu quero um dedinho que sou Meu poder da melhor forma De quadro ele toca a piroca De lado ele toca a piroca Gabriel que tá mandando, já chega já vai sarrando O Vitor que tá mandando, vai chegar já embrazando Tic Tac, Tic Tac